Será que vale a pena mesmo pagar 43 reais pra trabalhar na internet? E fala pessoal, como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Eu tô bem. Bom galera, vocês devem ter percebido que a qualidade dos vídeos acabou mudando um pouquinho. O que vocês acharam dessa qualidade? Tá melhor que o anterior? Tá chamando um pouco mais a atenção? O fundo desfocado tá legal pra vocês? Fala aí pra mim nos comentários. E galera, hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante que muita gente tem dúvida. Vale a pena mesmo pagar o plano do 99 Freelance? Bom, pra quem não sabe, no dia 5 do 4 eu acabei assinando o plano do 99 Freelance pra fazer alguns testes pra vocês e ver se realmente funciona. Eu fiz isso num perfil que eu comecei lá há pouco tempo pra fazer esse teste realmente. E bom, deixa aqui nos comentários. Você acha que realmente vale a pena? Você acha que não vale? O que você acha que aconteceu por lá? Pra quem não sabe, esse plano ele traz algumas vantagens realmente pra gente. A gente acaba ganhando ali... Ganhando não, né? Quando a gente paga a gente tá comprando na realidade, né? Que é 120 conexões. Ou seja, a gente consegue mandar 60 propostas dentro de um mês ali no site. O que, quando a gente compara com outros planos, pode ser algo não muito interessante. Eu vou mostrar esse comparativo pra vocês também com a Workana, por exemplo. Mas, às vezes, pagar um plano dentro de um site como 99 Freelance, Workana, pode sim a resolução de muitos problemas e trazer algumas vantagens pra gente, né? Algumas não, né? Muitas vezes o que acaba acontecendo é você paga nesses sites pra realmente conseguir trabalhar. O que não é algo ruim, né? Por exemplo, no Workana, se você paga um plano, você consegue muito mais projetos. É algo excelente, né? Você tem uma oportunidade realmente de trabalhar ali e conseguir mais trabalho. Ai, Dudu, não gosta desse conceito de pagar pra trabalhar. Se você não paga, você não consegue projeto. Então, é algo muito complexo. A gente acaba sendo obrigado a pagar por esses planos. É algo legal? Não, não é algo muito legal, né? A gente tem um gasto. Mas, é o que muitas vezes também filtra ali as pessoas que realmente querem trabalhar daquelas pessoas que não querem. Então, essa pode ser uma vantagem pra você. Ai, Dudu, isso não é verdade. Não é um filtro. Eles só querem dinheiro. Bom, você pode pensar o que você quiser. A vida é tua. Mas, em reuniões que eu já tive com essas plataformas, realmente é um filtro que eles possuem e também uma forma de qualificar os freelancers bons e os ruins. Bom, agora a gente vai entrar aqui no 99 Freelance. Eu vou mostrar pra vocês a vantagem que esse plano dá pra gente e o que acabou acontecendo durante esse um mês em que eu enviei propostas aí. E eu já te adianto. Eu gastei as 120 propostas durante todo o mês. Lembrando que 120 conexões são apenas 60 propostas. Isso é o que eu mando lá no Workana por semana. Então, aqui a gente tem os planos do 99 Freelance. E esse aqui é o básico, né? O que você não paga nada aí pra usar a plataforma. Você tem as 10 conexões mensais, tem 6 dias úteis pra receber, né? Tudo mais. O plano Pro, quais são as diferenças? É o plano que eu tava usando. Então, são 120 conexões mensais, 4 dias úteis pra receber, 15% de taxa de intermediação, 20 áreas, blá, blá, blá. Então, tem outras vantagens que no plano gratuito não tem, né? Porém, você tem que pagar aí, tem que desembolsar R$43,90 por mês. Já o plano Premium, ele é um pouco mais caro, né? Quase o dobro do plano Pro. E aqui você tem 240 conexões mensais, 2 dias úteis pra receber, 10% só de taxa de intermediação, 30 áreas de interesse, 50 habilidades, 15 trabalhos no portfólio, né? Então, tem uma série de coisas que você tem como vantagem de quem não tá pagando o plano. Mas será que isso realmente é uma vantagem pra você? Bom, o que a gente percebe aqui na plataforma é que muitas vezes você não tem uma resposta daquelas pessoas que estão contratando. E por que que isso acontece? Muitas vezes, a pessoa que posta um trabalho aqui, ela posta um trabalho também lá no Orkana, lá no Vintipila. E ela não acaba fechando no 99 freelas. E o que que acontece? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Primeiro de tudo, a gente tem que ver o meu perfil e entender o que aconteceu. Bom, vamos lá. Aqui, ó, foi o que eu ganhei nesse mês. Será que valeu a pena ter pago ali os R$43? Bom, quando a gente olha assim, né? Teve um lucro aí mais ou menos de R$76 e um pouquinho, né? Já é uma vantagem. Se você paga o R$43 e conseguiu tirar esse lucro, já é algo bom. Porém, o que que acontece aqui, né? Eu enviei quase 100 propostas. Foram mais ou menos aí umas 80, 70 propostas pra uma ser aceita. Então, é algo difícil aqui, né? Nesse site. Eu tive 15 views no perfil. Porém, o que eu falo pra você, que é o grande problema aqui, o grande vilão. Dá uma olhada aqui, ó. Nas notificações. O projeto foi cancelado. Então, um projeto aqui já foi cancelado. Sim, eles devolvem as conexões. Você ganha de volta duas conexões. O outro projeto aqui, ó. Uma proposta foi aceita, né? Aqui sim, tá bom. Ok. Teve uma resposta esse projeto. Outra aqui também, né? Teve uma resposta. Porém, aqui, ó. Foi cancelado. Foi cancelado. Esse aqui teve resposta. Teve resposta. Mas, ó. Foi cancelado. Teve resposta. Teve resposta. Ou seja, a taxa de projetos que são cancelados aqui é muito grande. E você não tem uma resposta realmente daqueles outros clientes que estão contratando. Ou seja, o 99 Freelance tem esse problema aqui. É um problema um pouco grande e que traz nenhuma dificuldade para a gente quando a gente quer realmente trabalhar em um site de freelancers, né? Agora, aí que entra o que eu quero te mostrar com relação ao Orkana e os planos aqui. Bom, o Orkana, os planos, não são nem um pouco baratos, né? É claro, tem o primeiro plano lá que não é muito caro. Ele é R$21,90 por mês, né? Como a gente está vendo aqui, o plano Plus. E você tem algumas vantagens. Por exemplo, cinco conexões adicionadas. Então, a gente tem como ver os profissionais que se candidataram ao projeto, ver o Freelance que foi escolhido. Isso é uma vantagem, tá? Porque você consegue ver por que aquele profissional foi escolhido. Por exemplo, se ele mandou um valor a mais, se ele mandou um valor a menos, se ele já tem experiência, né? Então, você consegue aí dar uma olhada na concorrência. Porém, aqui você não consegue ver outras coisas. E aqui você consegue também deixar dois projetos em execução. Muito interessante. Você tem saques no meio do mês. Já há uma diferença no 20 pila, né? Que você tem saques a cada seis dias lá. Então, já é algo melhor lá. Porém, aqui, quando a gente parte para o plano médio, né? Que é o plano profissional, a gente já tem um plano um pouco mais caro e um plano aí de 15 conexões adicionadas. Mas é interessante a gente ver isso aqui, no valor trimestral, olha. Ele vai para 61 reais. Então, ele já baixa mais de 15 reais por mês. E aqui, ó, a gente tem algumas outras vantagens. Por exemplo, a gente consegue ver o status da proposta do nosso concorrente. A gente consegue ter cinco projetos em execução. Chamadas de vídeo, né? A gente também consegue ter categorias do perfil. Consegue certificar competências ilimitadas. Consegue ter saques semanais. Já o plano prêmio, que é o melhor plano, o plano que eu uso, tá? Ele tem muito mais vantagens. Você tem aí 50 conexões adicionadas. Ou seja, são 200 propostas que você consegue mandar no mês. Lá no plano mais caro do 99 Freelance, a gente consegue mandar apenas 120 propostas durante um mês, né? Então, já é uma vantagem que a gente tem aqui. E aqui no Urcana, a melhor vantagem que você vai ter pagando esse plano prêmio é o saques express. Então, você consegue aqui ter o saques express, né? É claro, tem algumas coisas aqui que não funcionam. Por exemplo, o atendimento prêmio. Isso é um problema, tá? Mas não vai contar pra eles. Mas a gente tem outras coisas aqui que são muito vantajosas pra gente. Como o selo de Freelancer Prêmio. E o que eu quero te falar? No Urcana, quando eu paguei o plano aqui, o plus de 20 reais por mês, eu consegui logo na minha primeira semana um projeto em que me pagou mais de 300 reais. Então, foi algo muito mais vantajoso do que no 99 Freelancer. Ter pago aquele plano de 40 e poucos reais e que não trouxe um retorno tão grande. Então, quando a gente põe isso na balança, a gente consegue ver se realmente vale a pena ou não pagar aquele plano. Mas por que isso acontece? Deixa eu te explicar. Muitas pessoas que contratam freelancers encaram os freelancers da Urcana com mais qualidade. Isso não é algo que eu tô achando, né? Que eu tô pensando e tô falando pra você, tá? Eu tenho contato com muita gente, tem muito networking e a gente consegue perceber isso, né? Tem algumas pessoas que têm esse preconceito. Sim, você consegue perceber isso. Porém, realmente, a gente tem essas questões aqui de ver se um plano vale a pena ou não. Se vale a pena pagar o plano mais caro porque ele é melhor ou então pagar um plano intermediário porque vai valer mais a pena pra gente no começo. Você tem que pensar nisso. você tem que ver se pra você vai valer a pena ou não. Se eu estivesse começando agora, eu te indicaria um dos planos aqui do Urcana. Se você tiver foco, se realmente você quiser buscar o primeiro projeto na Urcana, você vai conseguir. E Dudu, e os planos do 20pila? Galera, não tem plano lá, tá? O 20pila apenas tem como você comprar as propostas. E é algo que eu acho que não vale muito a pena. porque você paga R$20 e no começo você só pode ganhar R$20 por projeto. E aí, o que você achou? Você acha que vale a pena pagar o plano ali do 99 Freelance com tudo que eu te falei? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E não esquece, deixa o like, compartilha com quem está precisando trabalhar em casa.